E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir, bombar o irmão gêmeo de Sukuna e a nova técnica do corte do Itadori. Bom, é do Bruno Bandeira, vamos ver aí, né, a gente sempre terá aí de dois canais diferentes pra gente, né, pegar mais informações aí possíveis sobre os capítulos aí que saem semanalmente de Jujutsu Kairin, tá bom? Verdade, meus amigos. Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, ontem saiu um vídeo muito bom, então passa lá pra conferir porque tá bem legal, tá bom? E as nossas lives estão acontecendo sete e meia da noite, tá? Muita gente ontem tava comentando no vídeo que não era irmão gêmeo, que era tio, pipipi, papapá, então vamos tirar aí a dúvida nesse vídeo agora, tá bom, amigos? Verdade, e se vocês tiverem mais informação, por favor, comenta aí pra gente saber, beleza? É, comenta aqui, sem problema nenhum, quanto mais informações aí, melhor, tá bom, gente? Verdade. A origem de Sukuna é finalmente revelada. A teoria de que o rei possuía um irmão gêmeo foi confirmada e esse parece ser de alguma forma o próprio Itadori. Será que isso é possível? Será que é isso mesmo? Calma que a coisa não é tão simples assim quanto parece. Mas uma coisa é certa, Itadori está cada vez mais próximo de se tornar o próximo Sukuna com a confirmação da sua técnica amaldiçoada do santuário, a mesma técnica do próprio Sukuna. Sim, Itadori finalmente está usando conscientemente as técnicas de corte do Sukuna e a coisa não para por aí. Também tivemos o protagonista lançando uma sequência de oito flashes negros, superando todos os recordes da história. Capítulo 257, que é só alegria pra quem é fã de Jujutsu, depois de duas semanas sem mangá e eu quase ter que ir morar de aluguel. Já moro de aluguel, né? Então, depois de quase ter que ir morar na rua. Mas vamos falar hoje sobre o tal irmão gêmeo do Sukuna, sobre essa história do Itadori ser de fato ou não essa pessoa, sobre as duas novas técnicas do Itadori, manipulação de sangue e o santuário e muito mais ainda nesse vídeo. Fica até o final pra não perder nenhum detalhe importante, porque como sempre, o vídeo vai estar recheado de informação e reflexão pra vocês. Como sempre, já chega com aquela sequência de flash negro no botão do like. Se você ainda não for inscrito, lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu Kaisen. Então, galera, o Capítulo começa com uma sequência insana de revelações sobre a origem do próprio Sukuna, com mais uma daquelas sessões de entrevista pra expor algumas informações importantes pra gente. Mas dessa vez, uma entrevista, entre aspas, que de fato aconteceu na história, que se trata de uma conversa do Sukuna com Uraume antes da batalha contra Satoru Gojo, quando ele ainda estava usando aquela aparência do Megumi. Foram apenas duas páginas, mas que vão render muita discussão nesse vídeo. Então, se prepara, porque, meu amigo, eu vou cavar fundo nessa parte. Nessa conversa, o Sukuna afirma que ele possuía um irmão gêmeo que foi comido por ele ainda no útero da sua mãe. Então, tivemos assim, logo de cara, a confirmação na primeira página de que o Sukuna possuía, de fato, um irmão gêmeo. Pra quem não tá muito por dentro, essa teoria surgiu a partir da lenda de Ryomen Sukuna, o mito que inspirou a origem do próprio personagem. A partir do seu nome, que significa literalmente demônio de duas faces, acreditava-se que essas duas faces pudessem remeter ao Sukuna e ao seu irmão gêmeo. É por isso, então, que muita gente acreditava que o Sukuna, desde o Jutsu Kaisen, também tivesse um irmão gêmeo no passado, e essa teoria foi confirmada no capítulo de hoje. E essa revelação, galera, é interessante por vários motivos. Primeiro porque isso reafirma como o Sukuna era um canibal desde antes do seu nascimento. Claro que, né, é meio surreal pensar num feto devorando outro feto ainda no útero. Mas aí entra aquela questão da gente não saber se o Sukuna era, de fato, um humano, uma maldição, ou sabe-se lá o quê. E essa revelação, né, no mínimo indica pra gente que ele já não era um ser humano comum desde o seu nascimento, pra devorar um feto no próprio útero. Segundo porque isso evidencia o egocentrismo do Sukuna de querer nascer como um ser único nesse mundo, mas mais do que isso, já que gêmeos muitas vezes são vistos com maus olhos pelo mundo, como era o caso das irmãs Max e mais Zenin, que sofriam nas mãos da própria família. Então o Sukuna, ele não queria isso pra ele. Claro que ele ainda era um feto, então ele ainda não tinha essa percepção de mundo, mas acabou servindo, né, acabou calhando pra esse propósito também. E quarto porque isso pode significar que o Sukuna também conseguiu absorver os poderes do seu irmão gêmeo ao devorá-lo. E essa ideia, ela ganha muita força partindo de uma outra revelação que também tivemos nesse capítulo, que foi a revelação de que o Itadori realmente devorou os fetos amaldiçoados e herdou a técnica da manipulação de sangue através disso. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas o que é interessante pra gente por enquanto nesse vídeo é que o Itadori herdou essa técnica depois de devorar os seus meio-irmãos, entre aspas, assim como Sukuna devorou o seu irmão gêmeo e pode muito bem ter herdado a sua técnica inata também, estabelecendo assim um paralelo ainda maior entre eles. E eu digo mais, assim como Sukuna teria herdado a técnica inata do seu irmão gêmeo, pode muito bem ser que ele tenha tido o seu corpo modificado também por causa disso. Ou seja, por ele ter devorado um outro corpo, ele teria multiplicado o seu número de braços e olhos, ficando com quatro braços, quatro olhos e inclusive duas bocas também. É uma possibilidade. Agora, uma coisa que a gente sempre imaginava é que a técnica inata do Sukuna teria algo a ver com o preparo de alimentos e por isso ele possui tanto técnicas de corte para cortar os seus alimentos, como também técnica de fogo para cozinhar e assar esses alimentos que costumam ser outros seres vivos, outras pessoas onde ele pratica o seu canibalismo. Mas pode muito bem ser que todo esse arsenal de técnicas do Sukuna sejam, na verdade, duas técnicas separadas, sendo uma proveniente dele próprio, do próprio Sukuna, e outra proveniente do seu irmão gêmeo. Ou seja, pode ser que as técnicas de corte sejam provenientes do próprio Sukuna, enquanto aquela técnica de fogo, por exemplo, fosse originalmente uma técnica do seu irmão gêmeo. E talvez por esse motivo, inclusive, ele não usa aquela flecha de fogo com tanta frequência, porque ele prefere usar as suas próprias técnicas inatas. Mas isso, por enquanto, é só uma especulação, é só uma hipótese minha mesmo. E outro detalhe interessante é que o Sukuna ainda diz nesse capítulo que ele devorou o próprio irmão antes que ele acabasse morrendo de fome. Então a mãe do Sukuna já devia estar mal das pernas naquela época, tipo mal nutrida, ou quem sabe até morta, já imagina, né? O Sukuna nascendo igual o Guts, só que com o adicional dele ter devorado o próprio irmão gêmeo. Agora, galera, o fato do Sukuna possuir de fato um irmão gêmeo significa que esse irmão seja o Itadori? Não exatamente. E vamos entender isso com calma, porque foi algo que ficou confuso mesmo. Nesse capítulo, o Ural me pergunta para o Sukuna sobre a origem do Itadori, mais especificamente sobre o que é o Itadori. Sukuna responde, então, que depois do seu irmão gêmeo ter sido devorado, a sua alma vagou por aí até acabar encontrando, né? Se encontrando com o Kenjaku, o grande arquiteto por trás dos maiores eventos de Jujutsu Kaisen. E basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. A mãe do Itadori foi possuída pelo Kenjaku, como a gente bem sabe, e usando esse corpo, o Kenjaku deu de quatro para o pai do Itadori, né? Tudo pelo bem do plano, como a gente bem sabe. Só que, o que a gente não sabia até então, é que o pai do Itadori era uma reencarnação do irmão gêmeo do Sukuna. Ah, encanadora, mas embaixo, gente. Caralho, eu só consigo imaginar o Kenjaku chegando para o Sukuna e dizendo, sim, Sukuna. Eu dei para o seu irmão. E o Sukuna fica, ai, meu irmão. E depois chegando para o Itadori e dizendo, sim, Itadori. E eu também dei para o seu pai. Ele deu para o irmão do Sukuna e para o pai do Itadori ao mesmo tempo. E agora, essa virou uma briga de família com o Itadori, tendo que enfrentar o próprio tio, que é o Sukuna. Olhando assim, parece uma loucura total. Mas eu juro para vocês que existe, sim, um fundo de fundamento que faz sentido a gente pensar que o autor, ele sim, pensou nesse lance do pai do Itadori ser a reencarnação do irmão do Sukuna desde bastante tempo atrás, sim. Mas, enfim, galera. Então, o Itadori, ele não é o irmão gêmeo do Sukuna, mas sim o pai do Itadori, o que é muito bizarro a princípio e até um pouco broxante, já que o paralelo sempre foi mais explícito com o Sukuna e o Itadori, né? Mas vamos tentar entender isso melhor. Vamos tentar entender melhor as nuances disso agora. Como o pai do Itadori pode ser uma reencarnação do irmão do Sukuna? Vamos lá. A gente viu que o Genjaku, ele trouxe de volta diversos feiticeiros de mil anos atrás em corpos humanos dos dias de hoje. Foi assim, por exemplo, que a Ioroso possuiu o corpo da irmã do Megumi, por exemplo. Então, de alguma forma, ele pode ter feito a mesma coisa com o irmão do Sukuna. Conseguido transformar a alma do irmão do Sukuna num objeto amaldiçoado e fazendo o pai do Itadori comer esse objeto, trazendo o irmão do Sukuna de volta naquele corpo. a vida. Ou seja, nesse caso, o corpo original ainda seria do pai do Itadori, mas ele teria sido possuído em dado momento pela alma do irmão do Sukuna. E essa ideia ganha força quando a gente para pra lembrar que o pai do Itadori parecia saber que a mãe do Itadori já estava morta e que aquela não era mais a mãe do Itadori. Como assim? No capítulo 143 do mangá, a gente tem um flashback que mostra uma conversa muito estranha que dá a entender que o pai do Itadori sabia que a mãe do Itadori estava morta e, consequentemente, possuída pelo Kenjako. Isso porque o avô do Itadori aparece falando sobre a morte da Kaori, que era a mãe do Itadori, e logo em seguida ela aparece com a testa costurada e o pai do Itadori trata aquilo com a maior naturalidade do mundo. Inicialmente, galera, a gente não sabia se o pai do Itadori só era alguém meio ingênuo mesmo ou o quê, mas agora a gente pode deduzir que aquele não era mais o pai do Itadori, mas sim o irmão do Sukuna tendo possuído o seu corpo. Por isso, ele trata toda aquela situação da morte da Kaori com tanta naturalidade, porque não era mais o pai do Itadori naquele momento. Agora, uma segunda alternativa para toda essa situação seria o Kenjako ter criado o pai do Itadori com a alma do irmão do Sukuna desde o seu nascimento, assim como ele manipulou a genética do próprio Itadori desde o seu nascimento também. Mas eu prefiro acreditar na primeira opção mesmo que o Kenjako fez com que o pai do Itadori ingerisse um objeto amaldiçoado que contivesse a alma do irmão do Sukuna e, a partir desse momento, de dado momento da história, o irmão do Sukuna passou a habitar e controlar aquele corpo. E por que eu digo isso? Porque a família, por parte de pai do Itadori como um todo, já se assemelha muito ao Sukuna. Não é de hoje que o avô do Itadori é a cara cagada e cuspida do Sukuna na sua forma original e a gente vem notando isso. Então a gente poderia ser levado a pensar que até o avô do Itadori poderia ser resultado, melhor dizendo, de alguma manipulação genética por parte do Kenjako para que ele fosse tão parecido com o Sukuna. Mas eu não acho que esse seja o caso, até porque o velho parecia sempre bem lúcido e preocupado com tudo o que estava acontecendo ao seu redor e com o seu filho principalmente. E aqui eu volto naquela velha teoria que eu já lancei aqui no canal de que o motivo para a linhagem por parte de pai do Itadori ser tão parecida com o Sukuna se dá por uma possível linhagem em comum que eles possam ter e que eu abordo nesse meu vídeo em mais detalhes sobre a origem do Itadori e sua relação de parentesco com o Sukuna. Ou seja, o motivo para que o Kenjako se interessasse no pai do Itadori para que ele herdasse a alma do irmão do Sukuna e no próprio Itadori para que ele se tornasse o receptáculo do Sukuna seria por eles já serem parentes distantes do próprio Sukuna. Mas o motivo disso, como eu falei, eu explico melhor nesse meu vídeo que eu vou linkar no final desse aqui para quem ainda não assistiu, vale muito a pena para complementar toda essa ideia que foi toda essa ideia inédita que a gente trouxe aqui, está trazendo aqui nesse vídeo, nesse capítulo. Bom, ainda nesse capítulo também tivemos a explicação do motivo para o Itadori ter sido considerado um jogador do jogo do abate quando ele nunca havia se aproximado sequer de uma das colônias. Sendo que para você se tornar um jogador você precisava ingressar em qualquer uma das colônias localizadas e espalhadas pelo Japão. E a explicação para isso é que o Kenjako fez com que diversas pessoas, como a gente viu, ingerissem objetos amaldiçoados para que elas fossem possuídas pelos feiticeiros de mil anos atrás. Essa era uma das condições para se fazer parte do jogo e se a gente reparar bem, o Itadori passou pelo exato mesmo processo de ingerir um objeto amaldiçoado no começo da série que foi o dedo do Sukuna. A diferença é que de alguma forma isso também foi arquitetado pelo Kenjako no início da série e por isso o Itadori pôde ser considerado um jogador do jogo do abate também porque ele seguiu os mesmos critérios de entrada dos outros jogadores. Também nos foi revelado nesse capítulo que o Itadori agora possui duas técnicas amaldiçoadas, a manipulação de sangue e o santuário. Vamos falar sobre cada uma delas individualmente. Primeiro, é finalmente explicado para a gente que o Itadori foi capaz de obter a manipulação de sangue depois de consumir os fetos das pinturas da morte de número 4 a 9, aqueles irmãos do Chosso que ainda não tinham se desenvolvido direito ainda. E bom, como vocês sabem, eu passei meses batendo na tecla contra essa ideia de que a manipulação de sangue do Itadori era fruto dos fetos amaldiçoados, então sim, eu estava errado. Mas eu vou me isentar dessa culpa porque eu só reproduzi o que o próprio autor havia dito, que caso o Itadori comesse os fetos amaldiçoados, provavelmente eles só seriam convertidos em mais energia para o Itadori. Então, pelo visto, o Ponto mudou de ideia mesmo e essa culpa eu não carrego. Agora, sobre a cena do Itadori, esse nome se chama Santuário, o que pode ser uma revelação indireta, inclusive, do nome da técnica inata do próprio Sukuna. A não ser que a técnica do Sukuna, como a gente conversou no começo do vídeo, seja na verdade duas técnicas inatas, como eu falei, uma proveniente do próprio Sukuna e outra proveniente do seu irmão gêmeo. Então, nesse caso, a gente teria que esperar para saber o nome dessas duas técnicas inatas, mas uma delas a gente pode dizer que seja o Santuário mesmo, mas muito safado e inteligente por parte do autor, caso isso seja verdade. Revelar o nome da técnica do Sukuna de forma indireta, quando na verdade ele possui mais de uma técnica inata, assim como o Itadori mostrou possuir agora também. Agora, galera, o Itadori herdando as técnicas de corte do Sukuna já era algo esperado desde os primeiros capítulos do mangá, quando o Goji afirma que as técnicas do Sukuna ficariam gravadas no corpo do Itadori e, pelo visto, tivemos realmente um vislumbre disso quando o Sukuna aparece com o seu dedo cortado pouco tempo depois de ter enfrentado o Itadori um mês atrás. Só que o mais engraçado da técnica de corte do Itadori que ele mostrou para a gente nesse capítulo é que ela tem uma característica visual única que a técnica do Sukuna não possui. Quando o Itadori vai usar a sua técnica de corte, aparece uma linha tracejada com várias imagens de tesoura, igual aquelas imagens de livro de escola infantil para você recortar a figurinha. Isso é observado pelo Sukuna nesse próprio capítulo quando ele diz que uma técnica pode variar dependendo da era ou da mentalidade de um feiticeiro. E como o Itadori ainda é um estudante do ensino médio, a sua referência acaba sendo o que ele aprendeu dentro de uma escola. Por isso, então, os seus cortes têm essa aparência de figurinha que vão ser recortadas. Bom, no meio da luta também tivemos um destaque para o ajudante do Nanami, aquele que usa um pano preto na cabeça, que eu achei muito bom também. Foi uma participação rápida, não gastou mais páginas do que o necessário e fez uma baita diferença, tendo acertado o Sukuna com aquele facão cego do Nanami e abrindo... E abrindo a brecha necessária para o Itadori criar flash negra no Sukuna e causar o Danami ainda mais crítico dele. Mas o destaque mesmo vai para o menino que está indo para cima do Sukuna enquanto ele se dilacera, a gente pode ver como o Sukuna consegue cortar o rosto do Itadori no mesmo canto onde ele tem aquela deformação do rosto, evidenciando ainda mais como os dois são um paralelo um do outro. Galera, essa parte do capítulo visualmente foi mágica, foi poesia pura. E no fim, boa parte do capítulo foi dedicada a mostrar o Itadori enfiando um flash negro atrás do outro, totalizando um recorde de oito. Oito flashes negros seguidos, ainda sendo bufado pela técnica amaldiçoada do Nanami. Semana que vem, eu quero ver na minha mesa o Sukuna cuspindo o corpo do Megumi pela boca. E eu quero o capítulo, eu quero o capítulo. Ele tem naquela barriga sem falta, meu amigo. Tá chegando o momento. Detalhe aqui, inclusive, também vai para uma fala do Sukuna estranhando a forma como o Itadori lhe parece ter, estar naturalizando, né? Ter naturalizado o uso do flash negro, sugerindo que o Itadori possa ser o primeiro feiticeiro na história que tenha aprendido a usar um flash negro de forma consciente. E isso também é sustentado pela fala do Uraume nesse capítulo, dizendo que o Itadori tem um potencial latente equivalente ao do mestre Sukuna. Galera, capítulo insano com muita coisa boa para a gente comentar, para a gente falar sobre a origem do Sukuna e do Itadori, que era algo que eu estava esperando demais acontecer nessa reta final e, finalmente, esse momento está acontecendo. Eu quero saber o que vocês acharam dessa suba familiar aí nos comentários. Lembrando também que o link da segunda imersão de inteligência artificial da Lura vai estar na descrição e no comentário fixado. e o meu vídeo falando mais sobre a linhagem que conecta o Itadori e o Sukuna vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Foi muita informação, eu acabei falando meio rápido demais, mas eu espero que eu tenha passado as minhas ideias da melhor forma possível, como sempre, beleza? Até a próxima, tchau! Nossa, que rápido! Caraca, passou rápido, hein, velho? Caramba, mano, muito bom! Agora eu entendi, gente, o caso de família completo, tá? Nossa, não é uma putaria danada, velho! Olha, mas eu acho que se fosse irmão gêmeo seria mais simples. É, porque... Velho, o Kenjaco deu pra todo mundo. Nossa, não, é bem bizarro esse negócio aí do Kenjaco ter possuído a mãe dele, ter tido relação com o pai dele, é, torna a história e o nascimento do Itadori mais sinistro, assim. Não é sinistro, velho. Bem escrito, sabe, tipo, e depois o pai dele meio, não posso dizer, acho que é, recobrando a consciência, mas... É bugotudo, velho, é bugotudo. Mas muito bizarro esse negócio, gente, realmente, caraca, velho. Eu acho que quando saiu, vocês também ficaram doidos, tipo, procurando informação, o que que vai acontecer, o que não vai acontecer. Exatamente, que o que aconteceu, que foi um erro de tradução, né, primeiro traduziram como se fosse irmão gêmeo e depois traduziram como sobrinho, né, vocês comentaram isso no vídeo anterior, então, muito obrigada, agora ficou mais bem entendido aí pra gente, né, mas gostei muito, bom, muita coisa revelada, né, muita coisa a ser revelada ainda, eu não sei se o Itadori sabe, né, que ele é sobrinho do Sukuna e tudo mais também, tem toda surra que o Sukuna levou, que foi satisfatório, sim, de ver, ele apanhou, ai, mas ele tá tancando, não sei o que, não sei o que, o Paulo não vai estar apanhando, ô meu Deus, se ele tivesse tancando tanto assim, ele teria se defendido, gente. Velho, eu quero saber como que vai ser semana que vem. Não, vai ser insano, velho, agora, tipo assim, depois dessa revelação, todo mundo vai ficar, tipo, sedento por mais informações e explicações. Agora se chegar, semana que vem, não tiver capítulo. Vai ter sim, acho que se não tivesse, já teria sido anunciado. Será? Mas, acho que sim. Mas é isso, gente, comenta aí pra gente o que você achou, o que você acha, você acha que seria mais simples o Itadori ser irmão gêmeo do Sukuna, ou pra você tá ótimo, assim, essa pequena confusão dele ser sobrinho, né? Verdade. Comenta aí que a gente quer saber. Mas, se ele fosse filho? Ah, pelo amor de Deus, não, aí seria foda também, eu acho, né? Mas, tipo, eu queria ver qual a explicação. Imagina, era filho do Sukuna com o queijaco. O queijaco. Meu Deus, que confusão, velho. Tá louco, mano, você tá doido. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê, então, no próximo vídeo.